Eu tenho um lindo rancho Andando pelo campo, cantando uma toada O meu cavalo branco galopa sem parar Os meus peões entoam, é meu jeito de cantar Não troco o meu viver, o luxo da cidade Aquele corre, corre, não é felicidade Aqui dá a laranja, banana e tabaçã O gado dá a carne, a ovelha dá a lã Nas varzes do meu campo, eu crio os animais No alto da coxilha, eu planto meus trigais E quando morre o dia, pro rancho estou voltando Os meus peões entoam, pra ela eu vou cantando Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura A lua no terreiro, sento a beira do rancho Pra minha doce amada, canto que me desmancho Bonita e carinhosa, apago outras que tive Feliz no lindo rancho, assim a gente vive Não troco o lindo rancho, por nada deste mundo Aqui na liberdade, respiro bem profundo E quando chove muito, eu lido no galpão Os meus peões entoam, comigo esta canção Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Iolero leri, lari lari rura Iolero leri, iolero lera Tchau, tchau.